olá pessoal meu nome é senhora marques e hoje o vídeo vai ser para aquelas mulher que já está no clima pédio está sofrendo com sintomas da menopausa pra você que já está chegando agora não conhecia o canal desce aqui em baixo se inscreva dê o seu like toque no sininho que ajuda o canal pessoal a primeira dica é as folhas da amoreira é o chá das folhas da amoreira combate insônia depressão dor de cabeça evita a degeneração dos ossos infecção urinária combate também a obesidade é previne problemas na tiróide previne a queda de cabelo porque porque ela é ótima no período da menopausa porque ela regula os hormônios e alivia os suores noturnos ondas de calor ajuda no libido e ela também ajuda na secura vaginal e ajuda muito a amagrecer porque muitas mulheres nesse período tende a ganhar peso vocês vão pegar um litro de água vai levar o fogão vai deixar ferver quando levantar a fervura vocês vão colocar como as minhas folhas tão grande eu vou colocar quatro folhinhas apenas da folha da amoreira vai deixar abafado por uns 10 minutos depois vocês podem estar tomando três vezes ao dia antes da refeição que vai ajudar no caso também a perder peso pessoal ela também é muito bom é para quem sofre muito de cólica na verdade ao chá da amora da amoreira é excelente para combater muitos problemas de saúde levou um litro levantou fervura desliga o fogo e acrescente lava bem suas folhinhas estou fazendo com as folhas fresca no caso se você não tiver um pezinho de amoreira aí na sua casa você pode estar comprando a erva a planta desidratada daí você estará usando duas colheres de sopa para um litro de água aí vai deixar abafadinho desse jeito a outra dica pessoal porque tem muitas mulheres que tomam chá da das folhas da amoreira e diz que pra elas não resolveu mas às vezes é só não resolveu os calorão né mas é muito bom está utilizando as folhas da amoreira porque é não é somente os calorões que a combate ela vai combater a insônia depressão dor de cabeça ela vai evitar você vinha ter uma osteoporose ela vai evitar você ter problema na tiroides então às vezes não evita o problema lá dos calorão algumas mulheres faz que não para elas não ajudou mas vai ajudar em outros quadro que vem com a menopausa né outra dica é a farinha da linhaça você come uma colher de sopa de farinha de linhaça ou no orgute ou em cima do feijão mas uma colher por dia porque a linhaça ela tem um fitoestrogênio parecido é com que o nossos ovários produz então na época da menopausa os ovários para de produzir né é estrogênio e progesterona e a semente da linhaça ela vai ajudar nesses químicos também ela vai aumentar a lubrificação vaginal ela vai tirar aquela secura ela vai combater problemas cardíacos porque ela tem vitamina ela tem ômega 3 e ômega 6 ela também no caso ela vai ajudar a emagrecer porque ela contém muita fibra então você colocando a farinha de linhaça na sua refeição e tomando um chazinho da amoreira você vai controlar de vez os calorão a falta de libido insônia depressão dores de cabeça que vem junto com a menopausa então como é que você vai fazer a farinha de linhaça para você está consumindo você pega compra o grão de linhaça desse jeito aqui ó dá uma olhada você compra os grãozinho de linhaça você tritura e faz a farinha é no máximo é para três dias e passou de três dias ela perde um pouquinho do ômega 3 e ômega 6 então para você ter um melhor aproveitamento da farinha da linhaça você tritura o máximo para três dias guarda na geladeira tampadinha e consome uma colher de farinha de linhaça e tome três vezes ao dia o chá das folhas da moreira antes da refeição então tá aqui as duas dicas para você tá passando é pela menopausa e acabar de vez com com insônia calorão com desconforto que às vezes vem junto com a menopausa até mais